E ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando o jogo do Street Fighter 3 Third Strike. Esse jogo, ele é clássico, e ele é muito importante nas histórias dos jogos de luta. É interessante que ele trouxe a mecânica de parry, todos os personagens tem, é só colocar para frente quando o golpe for pegar. Joguei com um amigo do grupo do Street Fighter, que é o Felipe, e eu agradeço pela participação. E acompanhem o jogo, então, até o final. Então, vamos lá. É gente, não pensa que F, vai de Hugo mesmo. Os golpes fortes. A jogada monstro. Vai em bastante, vai em bastante sangue. Pesada. Não ganha grandão aqui, ele é maior do que o sangue F. Eu gosto de jogar com o Hugo também. Esse jogo é muito legal, gente. Vai, pula! Vixe, especial, bonito! Meu Hugo, o Hugo para jogar é da hora. Quem gosta do Hugo, comente aí nos comentários. Também tem agarrão. Também tem agarrão. Essa manzada dele. Vai, morre! Vai, muito sangue. Olha, saiu, né, Spartina? Pra sair desse Aduk é pulando. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mas ainda é muito legal. Tá. Foi boa. Foi boa. Tô aqui! Tô aqui! Muito ósse. Essa manzada é maior sangue. Tem que jogar um personagem assim. Ah, eu quero. Eu gosto. É bom violar com o personagem assim. Vai! O que faz o estrago total. Ah, tá. Não é fácil. Pá! Legal esse pulinho. Não! 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 Tô aqui, tentando me aproximar. Iá! Ovo! Opa! Fudada! Nossa! Eita! Opa! Meu Hugo, ele é grandão. Ele é lento também. Mas é legal os golpes dele. Oh! Não dá... Tô batendo forte Boa Nossa Eita Como eu tô me aproximando A mãozada Ah Continua com o fortão Batei aqui pra ir bastante sangue Olha Olha Tô me aproximando aqui Gente Moça Tô Morre logo Ah Eu tô no risco Ah não pegou Vamos lá Foi boa Ó Os fuzis Não pegou né Sakuma Como assim Uma Tá Uh Mudada Ixi Morreram até os passarinhos ali Vai Vai que eu tô me aproximando É muito legal jogar cubo Eu gosto muito de City Fighter Agora 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 Você vai ver Assim Toma Opa Eita 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 Gostado Deixe seu like Também Deixe também Sua opinião Nos comentários Então Até mais Tchau Tchau